E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, segue o canal, dá uma fuça aí, né? Vamos embora, tá bom? Vem comigo. Primeiro, pessoal, ele diz aí, no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos. Raios catódicos, que são raios de natureza negativa. Cátalo era o polo negativo, tá? Aí ele diz aí que são tubos de vácuo em que ligam duas placas e uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através do orifício do ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida e chocares com revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas. Pessoal, ele tá lhe perguntando aqui uma coisa bem interessante, ó. O raio catódico, ele sofre um desviozinho em direção da placa positiva. Então, o raio catódico, ele é negativo, ele é semelhante ao elétron e ele foi descoberto por quem, pessoal? Ele foi descoberto por nada mais, nada menos do que Joseph John Thomson. Thomson. Então, a gente tem aí, essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por elétrons e zero, exatamente. Então, os raios catódicos, eles foram descobertos por Thomson e eles são constituídos de partículas negativas, os elétrons. Então, a resposta da questão, letrinha D. vem comigo, beijo.